A Câmara Municipal de Montenegro promoveu uma sessão solene em homenagem ao doutor Rui Simões Filho. No evento, o juiz aposentado ganhou o título de cidadão montenegrino. A homenagem foi proposta pelas ex-vereadoras Josi Paz e Rosa Almeida em 2020, no entanto, foi adiada por causa da pandemia da Covid-19. O homenageado é natural de São Borja. Formado em direito pela Unicinos, iniciou suas atividades no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ingressou na magistratura em 1991 e, entre 1995 e 2008, foi juiz eleitoral da comarca de Montenegro, onde fixou residência. Em 2011, trabalhou na entrança final de Porto Alegre, onde também se aposentou como juiz substituto. A homenagem da Casa Legislativa contou com apresentações durante a sessão e no espaço André Zanatta. O juiz aposentado recebeu o título das mãos das ex-vereadoras. Atualmente, ele é membro da Comissão Eleitoral do MB e dos Conselhos Deliberativo e da Mútua da Júris.